Este fotógrafo de Poços de Caldas tem mais de 10 mil seguidores no Instagram. Faz registros de diversos eventos e de famosos. Marcelo acabou tendo a rede social hackeada, o que gerou uma bela dor de cabeça ao fotógrafo. Logo de manhã, quando cheguei ao escritório, a gente foi abrir as redes sociais e a minha assistente falou assim Olha, mas tá estranho isso aqui, né? Eu tô achando que hackearam tua conta. Aí a gente foi ver e era verdade, hackearam mesmo e tal. E foi de fora, parece que era um chinês, coisa japonesa assim, postando várias coisas, vendendo várias coisas no site. Através dos stores, colocando tudo em letra chinesa. De acordo com o espírito computacional, esses crimes vêm se intensificando nos últimos meses. Esses crimes sejam de ataques, hackeamento, clonagem, invasão, apropriação indevida de uma conta, de um perfil. Esses crimes têm aumentado, sim, de forma exponencial. Há um certo descuido da nossa parte como usuários dessas plataformas e redes sociais, mas há também um certo descaso das plataformas que não estão, assim, lá tão interessadas em garantir a nossa segurança no espaço cibernético. O perigo está nas pessoas clicarem em links falsos e cair na armadilha dos hackers. Então, em geral, os ataques acontecem com o atacante lançando uma isca que nós, cada um de nós, na pressa do dia a dia, na desatenção, às vezes até na desinformação, acaba clicando, acionando esse gatilho, essa isca, e muitas vezes nós mesmos, sem perceber, fornecemos dados de acesso. Marcelo acredita que tenha clicado nesse tipo de link. Após o susto, o fotógrafo conseguiu a ajuda de um outro hacker, esse do bem, que acabou recuperando a conta da vítima. Uma amiga minha dos Estados Unidos mandou a mensagem de um rapaz, que é um hacker, e entrei em contato com ele, foi super gentil comigo, super educado, passei todas as minhas senhas para ele, tudo que precisava, e ele conseguiu entrar na minha conta no mesmo dia. No final da tarde, ele entrou em contato comigo, falou, já estou dentro. E uma coisa que ele falou para mim, eu tenho que colocar a verificação de duas etapas, né, que eu não tinha. Marcelo deu sorte, porque hoje em dia, para recuperar uma conta hackeada, está cada vez mais difícil. Além de eu comprovar que eu sou o dono autêntico, eu vou ter que comprovar para a plataforma que ela, a plataforma, não teve responsabilidade naquele incidente. Por quê? Porque muitas vezes a plataforma me devolve o acesso, e depois, eu me sentindo prejudicado por qualquer razão, ainda aciono a justiça contra a plataforma. Então, eu não estou dizendo que as plataformas têm razão, mas é uma postura, um mecanismo que elas adotaram de um tempo para cá, para tentar se livrar um pouco das ações judiciais. É importante que a pessoa registre um boletim de ocorrência, em caso de hackeamento da conta. Até mesmo antes de acionar a plataforma, para tentar recuperar a conta. Se há uma conta que eu não uso para fins comerciais, o atacante tomou posse, mas por hora ele não está me prejudicando, vamos dizer assim, a primeira providência é acionar a plataforma, até mesmo antes de registrar o boletim de ocorrência, para que a plataforma tente me devolver o acesso. Se não for possível, muitas vezes é preciso buscar o amparo da justiça.